Procurado por uma unidade de saúde da prefeitura no dia 31 de agosto E nós então, o comitê municipal se deslocou até a unidade Tomou providência, escolheu o material, enviou para São Paulo através do LACEM E depois nós recebemos o resultado depois de uma semana que era positivo Mas nesse período nós ficamos monitorando a instituição E até que fizemos então que a curva de casos diminuiu, chegou a zero Então nós identificamos 66 casos, sendo 7 funcionários e 59 pessoas que ficam no local Mas nenhum precisou ser internado, não houve maiores complicações E esses casos foram os que foram enquadrados dentro do protocolo do Ministério da Saúde E a confirmação? A confirmação, porque diz que em instituição fechada, se você tem 3 casos positivos Então você diz que existe um surto É possível afirmar? É possível afirmar Doutora Mariles, e nesse caso a gente pode realmente dizer que o vírus da influenza A circula livremente no Piauí? É, está circulando, né? Pelo menos em Teresina podemos dizer que sim Mas como a gente não pode guardar vírus dentro de uma caixinha Então ele deve estar se espalhando pelo Piauí como em todo o Brasil Nesse caso 66 pessoas, nenhuma internação, nenhum caso grave Esse caso que eu acabei de falar, que foi registrado no Pronto Médio Pode se tratar de um óbito do H1N1? A fundação também está acompanhando esse caso? É, ontem no final da manhã nós fomos comunicar, tomamos conhecimento do caso Deslocamos pessoas do comitê para o hospital para verificar qual era a situação e tomar as providências E isso foi feito e nós foram enviados os exames, o material foi colhido do corpo do paciente E esperamos dentro de dias ter esse resultado Agora, o quadro, há indícios de gripe, mas há também indícios de uma pneumonia grave bacteriana Então vamos ver o que é que os exames vão mostrar Olha, aqui em Teresina, o hospital de referência para o tratamento da gripe A, da gripe suína É o Instituto de Doenças Tropicais na Tamportela Mas a Fundação Municipal de Saúde também quer que o outro hospital público Nesse caso agora municipal, que é o Hospital Alberto Neto Lá no Dirceu Arco Verde, também seja tratado como um hospital de referência E os médicos, enfermeiros, todos receberão orientação e treinamento mais específico para isso, doutora Maria? Exato, nós já fizemos a primeira turma quarta-feira passada Esperamos nessa próxima quarta-feira concluir essa capacitação É um reforço e esperamos o mais breve possível Quando tudo estiver implantado, iniciarmos em referência com a possibilidade do recebimento do Tamiflu Se for o caso, segundo o protocolo do Ministério da Saúde O Ministério da Saúde informou no dia 2 de setembro Que desde 25 de abril deste ano até o dia 29 de agosto Houve no Brasil 7.569 casos graves de qualquer tipo de gripe Sendo que desse total, 87,1% foram confirmados como sendo de gripe suína Foram 657 mortes já confirmadas pelo gripe da influenza A E o Brasil continua sendo campeão em número absoluto de óbitos causados pelo vírus H1N1 Na frente, inclusive dos Estados Unidos, da Argentina, do México E a gente queria agradecer aqui a doutora Maria Lisboa Mas antes eu esqueci de falar da campanha de vacinação antirrábica no próximo sábado É, então nós pretendemos vacinar cerca de 140 mil gatos e cachorros Sendo 129 mil na zona urbana e o restante na zona rural E para que mais essa virose não chegue à Teresina, que nós estamos há mais de 20 anos Sem nenhum caso de raiva humana Nós precisamos vacinar o nosso gato e o nosso cachorro Para que essa doença não volte a nos preocupar novamente a mim e a você Olha, só para a gente encerrar de fato A Fernanda, e a gente vai só lembrar a Fernanda Porque já foi muito divulgado, mas não custa lembrar mais uma vez Os sintomas da gripe suína, doutora Mariles É, febre acima de 38,5 Cansaço, quer dizer, a pessoa fica com a respiração mais rápida Dô no corpo, tosse Esses são os principais sintomas Nós conversamos aqui com a médica Mariles Borba Que é coordenadora de ações assistenciais da Fundação Municipal de Saúde Doutora Mariles, obrigada pela presença e pelas informações Bom dia Bom dia Obrigada Obrigada